Gente, hoje começa o Campeonato Carioca 2024. Daqui a pouco, 16h50, 4h50 da tarde, pessoal. Imagine o calor que vai estar nesta partida. A portuguesa recebe o Bangu no estádio Luso-Brasileiro. Logo em seguida, às 19h, tem Botafogo no estádio Newton Santos contra o Madureira. Depois, em Manaus, o Flamengo encara o Aldaxi, 21h30. Falei sobre o jogo de 4h50, mas amanhã, quinta-feira, tem uma outra partida, 3h45. O Nova Iguaçu contra o Sampaio Correia no Laranjão. Então, imagine, gente, 3h45 da tarde. Vai ser um sol para cada um. Tenha dó desses jogadores. Logo em seguida, 19h30, tem Vasco da Gama estreando em São Januário contra o Boa Vista. E o último jogo da primeira rodada deste Cariocão é do Fluminense, o atual campeão, que joga diante do Volta Redonda no Raulino de Oliveira, 21h30. O Cariocão será disputado de janeiro até abril. O regulamento é o mesmo do ano passado. Os 12 times jogam entre si e depois os 4 melhores vão às semifinais. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo mais informações sobre o Cariocão 2024.